Bom dia meus amores, mais um dia aqui com vocês, vamos iniciar nossa semana maravilhosa Semana que Deus preparou para nós, que nós venhamos estar com nosso coração alegres E agradecendo a Deus por mais essa semana Vamos fazer a oração do Pai Nosso, eu convido a você, aos familiares Se estiverem presentes nessa hora, para juntos fazermos a oração que o Pai nos ensinou Levante suas mãozinhas para o céu, feche seus olhinhos e vamos iniciar a oração Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal Amém É isso criança, que nós possamos deixar essa marca de gestos no nosso coração Que possamos estar alegres, dar continuidade às nossas atividades, né meninos? Que todos os dias vocês estão tendo essa oportunidade também de aprender bem mais Juntamente com as tias aqui na telinha, mas vocês aí em casa E é isso, a tia vai falar aqui da nossa data de hoje, certo? Nós estamos no nosso calendário Ainda estamos no mês de junho Mês de junho, né? Onde a gente se alegra bem mais, né? Eu estou sabendo Vocês gostam muito das brincadeiras Das festinhas, né? Também a tia gosta Então, eu vou mostrar aqui o calendário Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2020 Vou circular aqui, tá? Bom, 29 É isso Agora as tias vão dar continuidade dessa aula maravilhosa para vocês Muito bem Hoje, né? 29, segunda-feira Nós vamos ver o nosso conteúdo de linguagem Aqui, ó Abra o link de vocês de linguagem Na página 84 Bom, aqui na página 84 Abriram, muito bem Vocês vão observar aí Que na página de vocês tem quatro palavrinhas Como o livro está falando De palavras indígenas, né? Nós vamos conhecer A tia vai ler com vocês Mas depois vocês vão cobrir as palavrinhas, tá certo? Mas vamos ler Para ver como é que vai ficar A primeira palavra A-ba-ca-xi O livro de vocês está pontilhado Depois que vocês pontilhar Vai ficar assim, ó Bem forte Bem bonito Então, capricha no contorno Por cima dos pontilhados Então, a palavra Depois de pontilhada A palavrinha é A-ba-ca-xi Certo? Você vai colocar aqui Debaixo da palavrinha abacaxi Nós temos a palavra Cá-no-a Cá-no-a Vocês vão cobrir os pontilhados Da palavrinha livre de vocês E vai ficar assim Bem legítimo Cá-no-a Debaixo da palavrinha canoa Nós temos a palavra Pi-po-ca Pi-po-ca Tá vendo? Depois de cobertos pontilhados Vai ficar bem legível E bem bonitinho Tá bom? Pi-po-ca Debaixo da palavra Pi-po-ca Nós temos a palavra Tu-ca-no Tu-ca-no Vocês vão cobrir o pontilhado Da palavrinha tu-ca-no E vai ficar assim Bem bonita E bem legítimo Tá bom? Vocês vão cobrindo Bem bonitinho Com paciência Não precisa cobrir Rápido demais Pra não ficar torto Tá bom? E agora a tia Deus e Anny Vai dar continuidade Dessa mesma tarefa É isso aí Tia Ana A tia vai dar continuidade E a continuação Dessa atividade Na mesma página A tia vai mostrar As figuras propostas As figuras De cada nome Que a tia Ana Leu pra vocês Que vocês vão cobrir Aqui nós temos A primeira figura Que é a figura Da canoa A tia vai colocar aqui Do lado A outra figura Que tá embaixo Da canoa É essa A figura A figura Da pipoca A tia vai colocar Aqui embaixo Embaixo da pipoca Tem outra figura De um pássaro Que é o Tucano Isso mesmo Lindo Não é esse pássaro Tucano A tia vai colocar E embaixo A última figura É da fruta Do abacaxi Isso mesmo Abacaxi Que lindo Que delícia A gente vai colocar Aqui embaixo Essas mesmas figuras Estão no livro De vocês E o que é que vocês Vão fazer Simples Você com a ajuda Da mamãe Com a ajuda De alguém Da sua família Você vai ler A palavrinha Que você já cobriu Ficou bem bonito Dá pra visualizar Bem direitinho E aí você vai Ligar Qual é a primeira Palavrinha? Abacaxi Então você vai ligar Para a figura Do abacaxi Canoa Você vai visualizar Qual é a figura Da canoa E vai fazer A ligação Pipoca Do mesmo jeito Você vai colar Você vai Fazer o tracinho Para poder ligar E por último Tucano Não E aí você vai ligar Para a figura Do Tucano Mais moleza Essa tarefinha E aí depois Tira aquela foto Para a tia Vê bem bonita E bem caprichada Tá bom? Agora a tia Fabiana Vai dar continuidade É isso aí Comensada Então vamos Continuar Com a atividade De linguagem Sendo que agora Nós vamos para a página Oitenta e cinco Certo? Na página Oitenta e cinco O que é que você vai fazer? Você vai pintar As palavras Que se relacionam Com a cultura Indígena E que começa Com as letras Trabalhadas No capítulo Vamos recapitular Quais foram essas letras Que nós trabalhamos Qual foram essas letras Que vocês Aprenderam Certo? E aí a tia Trouxe aqui Todas as palavras Que está na página Oitenta e cinco Do livrinho De vocês Nós vamos fazer Primeiro A leitura Dessas palavras E depois você vai circular As palavras Que nós já estudamos As palavras Que nós já estudamos As letras Das palavras Que nós já estudamos É isso Certo? Vamos fazer a leitura Com a tia Muita atenção Para ler Palavrinhas Com palavrinhas Certo? Vamos lá Arco 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 Rede Rede Vestido Cesto Cesto Mã Di Oca Mandioca Indígena 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 Canoa Canoa Zoológico Oca Camelo Então agora Você em casa Juntamente Com o familiar Vai circular Essas palavras Que Se relacionam Com a cultura Indígena Certo? E aí você é capaz Sim de fazer Tá bom? A gente vai esperar Vamos aguardar Vocês fazerem Essa atividade Bem caprichada Tirar aquela fotinha Né? E nos enviar Para a gente Dar aquele Parabéns Certo? E é isso Nós ficaremos No aguardo De vocês Até a próxima Mãe Em